No começo era assim, todo mundo dava risada No começo dos meus vídeos, eu fazendo vídeo ali, todo mundo dando risada Dizendo que eu não ia conseguir Mas eu tinha certeza que um dia isso iria mudar e eles iriam ver No extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem Os amigos de verdade progrediram, saca? Mas a fita é uma só, mano, sonhar não custa nada, mano Então vamos pra cima, que por mais que a nossa fé não seja de jovem Quem tá lá em cima sabe o que nós passou, né no chão sempre No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levam a sério No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto